Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera, bem-vindos de volta já o Político Simulator Jogando com o Brasil aqui no canal do Mark, é muito mais do que um prazer ter vocês comigo E galera, no episódio de hoje nós vamos continuar a nossa campanha aqui, tentando melhorar sempre aqui a nossa nação A gente já vai dar um review aqui pra ver qual estado que ela tá nesse momento E as eleições estão chegando, daqui a pouco a gente vai ter que fazer a nossa campanha Eu vou mostrar pra vocês como fazer uma campanha e tudo mais, como é que isso interage aqui dentro do jogo E vamos contentar ganhar essa campanha, não é fácil galera, campanha dentro do Geopolítico Simulator Às vezes é, enfim, tem alguns paranauês aí, tá bom? Antes de mais nada, deixa aquele like, se inscreve aí no canal se você é novo, seja muito bem-vindo Considerem ativar o sininho também pra receber todas as notificações sempre que um vídeo novo sair aqui no canal, tá bom? Pra quem não me segue lá no Instagram, começa a me seguir cara, por que você não me segue? Segue lá pelo seguinte galera, eu vou fazer um sorteio de um fone, tá? Vai ser um fone Red Dragon, eu não acho que é um Highlands, eu não acho que é um fone desse aqui Eu acho que é outro fone, tá? Eu tenho até que dar uma olhada ali qual fone é direitinho Mas me segue lá, porque você pode ganhar um fone facinho, entendeu? Segue lá, o link tá aqui na descrição Bora galera, bora pro vídeo, olha só Aqui no Orçamento Federal, vamos olhar aqui como é que tá a nossa situação, de onde a gente saiu, de onde a gente tá Primeira coisa, nós temos 20 bilhões em caixa, tá? 20 bilhões em caixa galera, é muita coisa É insano, tá? É muito dinheiro, tá bom? 20 bilhões não, perdão Não, é isso mesmo, 20 bilhões 20 bilhões dá pra fazer muita coisa, né? Talvez se juntar o valor das obras que nós fizemos até agora Tirando os contratos ali de máscara e tudo mais A gente não deve ter feito 20 bilhões ainda Mas enfim, tá aí né, essa grana aí E deixa ela aí, deixa ela aí rendendo, tá? Serviço de dívida tá em 5.6%, tá? Eu não tenho, eu tenho a impressão que o serviço de dívida não caiu tanto Só que agora a gente tá com um orçamento positivo, né? Antes a gente tava com um orçamento negativo Se vocês se lembrarem, a gente começou ali com 680 bi de arrecadação Alguma coisa assim, né? Nós já estamos com 860, ou seja O ACA magicamente tirou 200 bi do bolso aqui E é isso, certo? Tudo bem que, sei lá, 120, 100 bi veio de empréstimo Mas tudo bem, tá aí, né? O dinheiro tá aí Galera, e olha só Nossa dívida, né? Que é a preocupação Ela subiu muito no momento que a gente pegou o empréstimo E ela caiu de novo A gente já tá quase aqui em 89% do PIB de novo, né? Nosso PIB tem crescido muito, olha só Cadê o PIB? Cadê o PIB? Bom, é mais fácil olhar aqui Às vezes quando eu não acho ali, a gente olha nesse lugar aqui Aqui, ó PIB, tá? Aliás, cadê? Aqui, pronto PIB já tá em 1,8 trilhão, tá? 1,8 trilhão É muita coisa, tá? O PIB gigantesco aqui do Brasil Quais são os problemas que a gente traz com isso, né? Vamos dar uma olhada aqui na dívida rapidinho Ó, superávit era de menos 6% A gente tava negativo, né? A gente tava emitindo dívida todo trimestre E agora nós estamos ganhando dinheiro Tá sobrando dinheiro no nosso orçamento Ou seja, a gente tá muito bem obrigado Inclusive comparado com os países aqui, ó Que é mais ou menos comparável com os nossos Por exemplo, México, África do Sul e tudo mais Os caras estão todos negativos, tá vendo? Nós estamos aqui super positivos Até mesmo comparado com a Coreia do Norte Nós estamos melhor do que a Coreia do Norte Em relação ao crescimento, né? Muito bom A dívida pública a gente já mostrou aí Então não precisa falar mais Perfeito E agora, galera, o problema O problema que isso tudo traz, né? É a nossa maravilhosa amiguinha aqui, ó Inflação, certo? Nós já alteramos a taxa básica de juros de novo pra cima, né? E provavelmente eu vou continuar alterando Isso sobe um pouquinho o seu serviço de dívida Você tem que pagar mais dinheiro Porque você tem a dívida interna também, né? Se a gente olhar aqui na parte da dívida Olha só Na parte que mais emprestou dinheiro pra gente 1.3 trilhões, né? Basicamente vem do Brasil, né? Então isso aqui é um problema pra gente Outra coisa Nós já poderíamos começar a conversar com essa galera Pra tentar ajustar as taxas de novo, né? Será que é possível? Eu não sei, mas não custa nada tentar Vamos marcar aí com esses caras Já que vai vir Veio a virada de trimestre, certo? Vamos marcar com a Nova Zelândia Vamos marcar aqui com a Alemanha, né? Vamos marcar com a Alemanha Sempre 1%, galera 1% é muita coisa, né? 1% é muita coisa Quer abaixar 1%? Eu abaixo, eu aceito Bélgica Vamos falar com a Bélgica aqui Os caras da Bélgica Fala aí, tal Beleza, né? Vamos começar a tentar abaixar Esse serviço de dívida aqui Que a gente tem que é de 5.6% do PIB Perfeito? Legal Outra coisa que nós viemos, né? Brigando aqui Cada vez mais Covid Vamos ver a situação do Covid aqui 96% dos leitos estão ocupados Isso aqui é preocupante, né? Muito preocupante Por que isso aqui aconteceu, galera? Basicamente Porque a gente tem teste A gente tem... Cadê? Né? Aqui A gente tem teste Ô Deus Por que você não tá vendo? A gente tem teste A gente tem vacina Tá vendo? Tem vacina contratada Tá? Tem vacina contratada? Mentira, né? Não tem não Eu tenho que comprar um pouquinho mais de vacina Inclusive Olhando pra cá Pra esse número É, talvez um pouquinho mais de vacina Não seja uma ideia Tá? Vamos fazer isso aqui já, galera? Porque senão eu vou esquecer depois Comprar um pouquinho de vacina Aqui dos Estados Unidos Não me lembro qual país tem contrato comigo Vamos tentar comprar dos Estados Unidos E além dos Estados Unidos Vamos comprar aqui também da França Vai Manda aí, França Beleza, ok Eu não me lembro qual que tem em contrato comigo Então vamos com esses caras aqui primeiro Beleza Vacina tá aí Agora o problema, galera É que o nosso tratamento antiviral acabou Tá vendo? Vou até encomendar mais aqui Eu não me lembro de quem que eu encomendei Provavelmente eu não encomendei da Suíça, né? Vou encomendar aqui da Suíça Vamos ver se ela manda pra mim, tá? E pra gente dobrar essa quantidade de tratamento antiviral Então por isso que nossos leitos estão estourando aqui O Covid ainda não passou, galera É importante dizer, né? A gente tem contrato aqui de antiviral Tem? Vai chegar em dia 9 Então a partir do dia 9 as coisas vão dar estabilizado O que que eu quero fazer antes de se pausar? Eu quero vir aqui nas outras organizações Perdão Não, não, não Eu quero vir aqui nas organizações Certo? Ô Deus Não vou clicar Na ONU Pronto Eu quero vir aqui no FMI Eu quero pedir justamente uma redução de dívida Cara, não vamos ser grids aqui, né? 10 bi de redução 10 10zinho Tranquilo Aliás, menos Menos Quero 10 não Dá 8 Dá 8 8 tá bom Só 8 Tá tranquilo, tá? Reduz em 8 aí que eu já vou ser feliz Ah, e vamos pedir uma redução de dívida aqui também Do Banco Mundial, né? Se ele quiser reduzir, tá ótimo Se não quiser Enfim, a gente paga, né? Vamos pedir aqui 3,5 por enquanto, tá? 3,5 3,5 A gente deve 23,5 Vamos pedir 3,5 Querendo ou não, é uma redução aí, né, galera? Ah, por enquanto é isso Vamos despausar Vamos ver o que vai acontecer Aumenta a taxa de juros A gente tá aumentando a taxa de juros justamente pra fazer o controle da inflação, né? Infelizmente, nossa nação começou a crescer demais Ah, a gente tava crescendo 8% em algum momento, né? É, eu tô sabendo que o setor aqui do Covid tá ruim Não tá legal, não Né? Ah, 103% Meu Deus, tá feio o negócio Acorda certo Então, eles vão mandar o tratamento antiviral pra mim Acorda certo Você vai mandar o quê? Vacina pra Covid, beleza Acordo recusado Você não vai mandar vacina pra Covid Não tem problema, não Ah, sempre mais rápido A gente inventou alguma coisa? Precisadores ferroviários Eles acabam de desenvolver uma geração de trens Hiperlups capaz de superar os 2 mil quilômetros por hora O que que acontece, galera? Vocês me disseram o seguinte Vocês me disseram que quando eu aceito isso aqui Eu vou patentear a tecnologia E ao patentear a tecnologia Basicamente eu estou disponibilizando ela pro mercado Certo? Só que Patentes, galera Pelo menos até onde eu entendo que funciona assim no jogo Vocês podem me corrigir aqui Deixar na descrição se eu tiver errado Se eu patentear Daí a nação que utilizar da minha patente Ela vai me dar dinheiro Se eu não patentear Somente eu vou ter acesso a essa tecnologia E as outras nações não vão me dar dinheiro por ela Entendeu? Patentes funcionam assim Por isso que você faz a patente de alguma coisa Então se alguém quiser utilizar a sua patente Ele tem que te dar dinheiro Ele tem que te pagar royalties Certo? Agora se eu recusar Tudo bem Isso aqui não vai ficar disponível Só que em algum momento Um outro alguém vai inventar E esse outro alguém pode patentear as pessoas Comprar dele e pagar royalties pra ele Entendeu? Até onde eu entendo as patentes dentro do jogo Funcionam assim Posso ter errado Deixo aqui na descrição se você sabe Tá bom? Legal Então eu vou aceitar Porque eu quero ganhar dinheiro com isso aqui Isso aqui não é uma coisa que eu quero restringir Que eu não quero que ninguém saiba Tá bom? Legal Ok? Vamos despausar Deixa as coisas acontecerem Opa! O que que rolou? Teoria da conspiração Né? Do João Gustavo O que ele tá falando? Senhor presidente O famoso escritor está por todos os lados Das redes sociais E tornou um porta-voz De teoria conspiratória Você talvez possa convencê-lo A abandonar essa posição Ou buscar reduzir sua credibilidade Ou de forma mais radical Usar os nossos serviços de inteligência Para por um fim De vez De todas Né? Enfim Vocês entenderam o que ele quis supor aí De forma a não desperdiçar muito seu tempo Não irem mais alertar Quando uma figura pública Endorçaram a teoria da conspiração Aconselho você a consultar frequentemente os relatórios Para acompanhar essa informação Já já a gente vai dar uma olhada lá Nos relatórios da inteligência Tá? O que que rolou? Números positivos no tratamento Já deu dia 7? Não Realmente a galera se curou Né? Realmente a galera se curou aí De alguma forma Tá em 96% de novo Beleza Nos Estados Unidos o que? Desmantelamento lá nos Estados Unidos Vambora Deixa eu clicar aqui Galera Olha só Vamos aqui no serviço secreto Vamos aqui no interior E aqui você tem que ter Cadê? Aqui Teoria da conspiração Nas redes sociais Né? É assim o tráfico de drogas Vamos clicar aqui É esse cara aqui Ele não gosta muito de mim Certo? Então eu não acho que a gente vá Conseguir fazer alguma coisa Tá bom? E ele tem ganhado muitos apoiadores Tá com 10 milhões de apoiadores Neste momento Né? Eu posso tentar fazer alguma coisa? Posso tentar fazer alguma coisa Deixa o cara aí né? Liberdade de expressão Certo? Cara quer Enfim Tá fazendo uma coisa errada? Talvez Não sei Vamos ver Deixa ele fazer isso aí Né? Ok galera Infelizmente Redução de dívida negada Tá bom? Poderia acontecer Foi um trimestre bom aí né? Nossa avaliação Nas agências Tá subindo cada vez mais Tá ficando bem melhor Ah Então Enfim né? Talvez quando eles Avaliarem melhor A gente consiga uma redução de dívida Vamos ver Pessoal O crescimento ainda tá em 8% Isso aqui me assusta bastante Porque eu não acho Que a gente vai conseguir Conter a inflação Eu vou começar a usar De uma estratégia Que vocês me ensinaram Que é justamente De fazer as construções Tudo mais No final do ano Você não deixa virar o ano Você faz as construções Porque daí ele vai contabilizar Ele vai tentar contabilizar A inflação do ano Pro outro E como foi um curto período Ali de investimento Você não tem Contabilização nenhuma Mas o investimento tá lá Ah É meio que um bug do jogo Isso Mas enfim Ok Presidente da Venezuela E aí meu querido Café? Champanhe? Seu país é muito legal Que tal Criar um contato de vendas? Você quer me vender? Uh galera É verdade A gente tem que fazer isso Tinha esquecido disso Eu quero Eu quero comprar Eletricidade Você me vende? Nossa Eu tinha esquecido disso Completamente Você me vende Eletricidade? Tem uns terras watts Me vende dois terroates Dois 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 Não né Ok Então vai embora Serra União Galera é o seguinte A gente precisa fazer isso aqui Isso aqui é extremamente importante Cadê? Energia Eu vou fazer um negócio aqui galera Vou tomar porrada De tudo quanto é lado Existem Existem algumas formas Para você conseguir A energia Uma grande geração de energia Né Uma dessas formas É justamente Fazer uma energia nuclear Tá vendo? Essa aqui do reator 3G Ele nem está disponível ainda Para mim Não consigo Construir esse cara Certo? Agora Da energia nuclear Normal A gente consegue Certo? Contudo A energia nuclear É muito cara Olha só Se a gente for construir Eu consigo construir você? Opacidade produtiva De 28 Terra Tá vendo? A reserva 18.7 bi Disponível E o custo total Financiado Vai ser de 14.6 bi Isso aqui Fica pronto em 12 meses Tá vendo? Então Isso aqui galera Resolveria? Resolveria Mas é muito caro Ainda para mim Então a gente não vai fazer isso ainda O que eu vou fazer? Eu sei Que nós podemos fazer Salvingando Eólica Marinha 3 terra Terrawat Você custa 2 milhões e meio Por trem Isso dá mais ou menos 800 mil Por Pouco mais de 800 mil 850 mil Por Terrawat A eólica terrestre Ela custa 1.4 e 2 Isso aqui dá mais ou menos 700 mil 700 e poucos mil Por Terrawat Então a eólica terrestre Ela é um pouquinho melhor Deixa eu dar uma olhada Aqui na Na solar Solar também vale a pena Dar uma olhada Ela é 1 bi Ela é 1 bi Por 2 terrawat Certo? É certo Então ela é a melhor Que a gente tem Vamos tentar posicionar ela aqui Vamos ver se a gente acha Um bom lugar aqui Para colocar ela Para colocar ela Basicamente você coloca ela Deixa ela analisar E ela vai dizer A capacidade produtiva Tá vendo? A capacidade aqui por exemplo É boa Vamos olhar outros lugares aqui Um segundo Ok pessoal Vamos construir Duas aqui no Rio Grande do Norte Ou no Ceará Vai Aqui no No litoral do Ceará Meio aqui assim Vamos ver se aqui fica bom Tá bom? Muito bom Cara eu chutei Deu muito certo Tá bom Vamos construir duas aqui Por favor Quero construir mais uma Se você me permitir Thank you Então aqui já tem uma construção de uma Tá vendo? Vou colocar uma do lado Colocar elas aqui pertinho Uma da outra Certo? Muito bom Constrói aí Tá bom? A gente gastou 2 bi Nessa brincadeira aí Tá tranquilo Só que eu preciso Aumentar a minha produção Rapidamente Eu poderia colocar Queima de biomassa Ou coisas desse tipo Não é o ideal Mas daria para fazer Agora a pior Que a gente tem É essa de energia fóssil Tá? Ela é de longe A que mais produz Que produz Gás carbônico E tudo mais Para o meio ambiente Tá? Então ela é bem ruim Para a gente Tá? Nós poderíamos construir Uma hidrelétrica Poderia Pode distribuir Em todo o território Só que a hidrelétrica Também pessoal Ela é meio cara Sabe? Contudo eu preciso De um pouquinho Aqui de De energia Nesse momento Se eu construir Eu construir 3 dela Vai me dar 0.9 Tá vendo? Meio caro Tá vendo? Em 12 meses Se eu for Tentar aumentar A velocidade disso 7.2 bi Nessa construção Aqui Então hidrelétricas No geral Não vale tanto A pena Tá vendo? Então vamos construir Aquelas duas lá No próximo trimestre A gente inicia A construção De uma nuclear Tranquilo? Campeonato mundial De atletismo Vamos participar lá Tentar incentivar a galera Só que a gente Não tem investimento Em esporte ainda Então provavelmente Não vai ser legal Ok? As vacinas chegaram Outras coisas chegaram Mudança não favorável Na questão da Colômbia Vamos dar uma olhada Aqui de novo Eu acho que a gente Tá no dia 8 Provavelmente os leitos Vão desocupar Porque eu acho Que o tratamento antiviral Chegou Chegou? Chegou E a gente tem mais encomendas A gente usa bastante Então tem que ficar de olho Nisso aí Como é que tá a vacina? Vacina Tem encomenda A gente tá utilizando Tá tranquilo E como é que está os testes? Testes Eu vou precisar pedir mais Aparentemente vou Tem 503 mil testes A gente usa 130 mil Tá vendo? Então já vamos fazer Um contrato de compra Aqui de testes A gente precisa E vamos pedir no Brasil mesmo Tá galera? Por que no Brasil mesmo? Porque a gente tá incentivando Querendo ou não A indústria do Brasil Vamos gastar 2 Bi aí nessa brincadeira Certo? Certo Muito dinheiro Nosso orçamento aqui Já tá em 16 Tá vendo? Então querendo ou não Você vai gastando Vai gastando Pessoal Eu vou aproveitar Pessoal tá falando Bem de mim Ok, obrigada Tamo junto Tá? Muito obrigado Ok, tchau A competição A gente participou lá Da competição Só que o que eu quero Mostrar pra vocês É o seguinte Eu quero Nós vamos fazer Mais uma redução Aqui galera Eu vou aproveitar Toda essa popularidade Eu não deveria fazer Isso agora Mas vamos lá Eu quero Primeiramente Dar mais uma reduzida Aqui na grana Que a gente tá colocando Na saúde Tá? Já vou mostrar pra vocês Como é que eu vou Fazer isso aqui Bem pessoal Isso aqui vai me economizar Mais 2.5 bi Tá vendo? Eu só fiz uma redistribuição Aqui Contratei mais gente No geral Costuma dar bom Vamos ver Dá ok nisso aqui Isso aqui é uma das coisas Que eu consigo fazer Nesse período agora E também vou mexer Aqui um pouquinho Na educação Geralmente não é bom Você mexer nos dois Assim de uma vez Mas vamos ver O que que dá aqui Ok? Vou fazer mais uma reformulação Aqui também na educação Pessoal Tá vendo? Mais supervisão Mais aula de reforço Mais aula de subvenções Mais curso de correspondência Mais política de educação Sobre desigualdade Tudo mais Então tá aqui Economia de 6.6 Mas não vai ficar assim Tá? Eu vou vir aqui agora Galera E eu quero contratar mais gente A gente vai tentar Colocar isso aqui Em 25 mil Tá vendo? Então a economia é bem menor Tá? Eu Na verdade não A gente não Não vou precisar Aumentar um pouquinho Sim pessoal Vou aumentar aqui Pra isso aqui A gente gasta aqui Um milhão pelo menos Nesse aumento aqui E eu vou aumentar também Um pouquinho Na formação da galera Ó Meu Deus É muito caro É muito caro Muito, muito, muito caro Deixa eu ver O que que eu vou aumentar Direitinho galera Um segundo Ok pessoal Aqui nós vamos Contratar mais mão de obra Tá vendo? E nós vamos investir Um pouquinho mais Na formação técnica Um pouquinho mais Na formação agrícola E um pouquinho mais Aqui em alfabetização Economia, direito e comércio Tá vendo? Eu acho que isso aqui É um belo investimento Acabar que o nosso corte Aqui da educação Basicamente não foi corte nenhum Porque a gente colocou O dinheiro tudo de volta Nela mesmo Mas eu prefiro fazer isso aqui Tá bom? Isso aqui provavelmente Vai me dar popularidade Tá? A gente economizou um pouquinho De grana Economizou Economizou Não foi muito não Dois bilhões aqui Mais ou menos A receita continua como tá Mas eu acho que aqui Vai dar certo Acordo aceito com quem? Teste Covid com o Brasil Tá bom? Olha lá Como eu disse pra vocês Eu achei que ia subir mesmo Tá bom? Escalade do que? Energética Distúrita de segurança A gente tá tentando lidar com isso Descoberta da molécula Contra o sono Nossos laboratórios Acabaram de descobrir O PRO-PLVO Essa molécula é capaz de Continuamente ativar Nas células cerebrais Estaminérgicas Na região posterior Do hipotálamo Que forma o sistema nervoso autônomo E inibir a melatonina O hormônio do sono Em conjunto com o tratamento Que reduz os efeitos Da falta de sono O PRO-PLVO Significa que não precisamos Mais dormir Nós não fomos os primeiros Mas ainda podemos lucrar Muito com essa tecnologia Tá vendo, galera? Alguém descobriu Que não patenteou E agora eu posso patentear E olha o que ele fala Podemos lucrar muito Com essa tecnologia Uma vez que o nosso processo De produção é muito específico Você deseja patentear ou não? Entenderam? Então agora eu quero patentear Let's go Vamos patentear isso aí Não tem porquê Fabricação de uma aeronave De longa distância Nosso primeiro avião civil De longa distância Capacidade 250 Nossa, o investimento aqui Em pesquisa Tá rendendo, né, galera? Sim, eu quero patentear Por favor Vamos ganhar a granita também Crescimento anual de 7,87% 7,87% Maravilhoso Esse crescimento aqui A gente só tem que dar uma segurada Aqui mesmo Na dona inflação Tá? Dona inflação Continua subindo Então provavelmente a gente Isso aqui vai aumentar Isso aqui vai aumentar em quando? 16,87% Tá bom, vamos esperar aqui Índice de emprego Taxa de juros aumentada Vamos ver se consegue Se dá uma segurada Na inflação Mas eu vou aumentar ainda mais Mais meio por cento aqui, galera Eu vou programar mais meio por cento de aumento Porque tá me preocupando bastante A inflação Ela realmente tá virando pra cima Tá vendo? Ela deu uma inclinada menor aqui Mas ela ainda tá em direção assim Certo? Daqui a pouco a gente volta Pra um valor absurdo aqui do início Bom, sete por cento é absurdo, né? Eu só não quero manter Eu não quero deixar ela subir Eu não quero que ela saia do controle Basicamente, tá vendo? E nossa receita aqui do estado Ó, 872 bilhões, né? Um excesso aqui de cinco por cento A gente tem aumentado isso aí Cada vez mais Telecomunicação e instalação da fibra ótica Legal Sim, patenteia Vamos fazer isso aí Então fomos os primeiros Beleza Criação de comunicação robótica Cara, lindo, né? Lindo investir em pesquisa Incrível, né? Como que esses caras só... Incrível Enfim, é isso aí Profissionais do Turistication Seu presidente Profissionais do Turistication Desesforços de implementos Pelo governo Para facilitar o evento Dos visitantes estrangeiros Cara, tá muito fácil A gente já baixou O preço da passagem Outras coisas desse tipo Pera aí, hein, pô Mudança desfavorável No regime do Haiti Beleza O que que rolou aqui? Sistema biônico de implantes externos Nós não fomos os primeiros Mas ainda podemos lucrar Sim, quero lucrar Por favor Alta densidade de laboratórios Ups Isso aqui a gente tem que dar um jeito, né? Vamos lá na pesquisa Construção O objetivo é... Tá Nosso objetivo É, a gente precisa colocar Um pouquinho mais de laboratórios Aqui, não tem jeito Precisa de mais alguns laboratórios Faz 30, hein? 30 dá pra fazer? Ah, faz 60 Então vai Vamos fazer 60 A gente gasta um bilhãozinho aqui Em laboratórios Distribui por todo o território aí E só Pum Vai Certo? Ah, vou aproveitar Que eu tô construindo laboratórios E vou fazer mais um corte aqui, galera Na... Na receita dessas caras Deixa eu fazer aqui rapidinho Já mostro pra vocês Pessoal, vou tirar mais Isso aqui é ruim, tá? Tirar da formação dos professores Eventualmente a gente vai subir isso de volta Mas por enquanto a gente vai realocar Vou colocar um pouquinho mais aqui Em aulas de reforço Um pouquinho mais nas ajudas De subinvenções, tá vendo? Vou colocar aqui A gente tá economizando 6 bi aqui Mas eu não vou deixar assim, tá? Não vou deixar assim Então a gente economizou 6, certo? Agora, galera A gente vai vir aqui Na parte de pesquisa Beleza? Ah, e no orçamento aqui pra pesquisa A gente vai colocar uma grana aqui, ó Vamos colocar aqui um pouquinho mais Em ciência e matéria 300 milhões Vamos ver aqui, galera O que que dá pra fazer? Dá pra botar mais ou menos dessa forma, tá? Dá Eu poderia ainda contratar um pouco mais de gente aqui Como é que gosto da ideia Vamos tirar aqui um de ciência e matéria 2 bilhões e meio Perfeito A gente economizou aqui mais ou menos 2 bilhões e meio, certo? Vou colocar mais ainda em pesquisa, né? Porque a pesquisa tá trazendo receita pra nossa nação A galera tá ok com isso, tá vendo? Super ok Finanças públicas, emprego e tudo mais Então tudo bem, né? Tudo bem a economia que a gente fez Galera, eu vou fazer uma coisa arriscada aqui, ó Eu vou na educação Eu vou diminuir um pouquinho o dinheiro aqui Um pouquinho aqui Um pouquinho aqui Isso aqui é do funcionalismo público, tá? A polícia militar tá ganhando bastante dinheiro Não sei porquê exatamente Mas tá com bastante dinheiro que eles tão ganhando Só que não dá pra tirar muito deles É ruim Vamos tirar um pouquinho da força armada E um pouquinho aqui da administração Nem dá pra tirar mais Aqui tem uma economia de 1 bi, tá vendo? 1 bi aí de economia Tranquilo, vamos aceitar E essa grana, o que a gente vai fazer? Vamos ver aqui na pesquisa Vamos colocar aqui em ciência da matéria, tá vendo? Vamos colocar mais um pouquinho aqui Beleza Outra coisa que eu vou fazer Faz tempo que a gente não faz, né? Aqui justamente na polícia Eu vou abrir novas vagas pra polícia, certo? Entre 30, 256 A gente economizou aí 250 milhões mais ou menos, né? Que tá ok Eu equilibrei as coisas Mas eu quero criar mais vagas aqui pra policial basicamente, certo? Beleza, ok Isso dá mais emprego, né, galera? O efeito veio Até pensei que ia ter greve, galera Mas nem mexeu Nem mexeu Achei que ia ter greve Achei que ia ter greve Mas nem mexeram Tá bom, ok Tranquilo Opa, escassez de máscara FPFF2 Uh Hum Achei que a gente tinha muitas Cuidado não ficar olhando isso aqui, né? Ó, a máscara cirúrgica acabou Realmente zerou, né? Máscara protetora Ainda tem 90 mil aí A gente gasta um pouquinho Então A gente tem até 2024, tá vendo? Só que máscara cirúrgica realmente acabou Então Vou pegar um contratozinho de compra aqui A gente vai comprar um pouquinho da China E vamos comprar também Máscara cirúrgica Novo contrato de compra Vamos tentar comprar também aqui da Malásia, certo? Ops, perdão Não, 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 não No contrato de compra Da Malásia Meu Deus, queria pagar o preço máximo Ah Também mandei pra gente, certo? Beleza, ok Deixa aí, então Galera, eu tô preocupado com um negócio Olha só É isso Ah Poxa, eu quero sim Nossa, 2 bi e meio Uau Convenção pra agricultura orgânica Uau A gente vai tirar esse dinheiro aqui de algum lugar E colocar aqui Quero sim Não me lembrava disso aqui Depois eu vou olhar nos outros Ah Galera, olha só Aqui nas Nas coisas que a gente Nas medidas que a gente já tem feito Ó O nosso negócio Ele tá sendo Debatido até agora Tá vendo? Uma das coisas que eu sei que funciona É cancelar esse projeto de lei Aí eventualmente Eu vou poder propor de novo Um projeto de lei desse tipo, né? Ah Contudo, eu não sei se isso aqui tem fim Se alguém souber Deixa aqui nos comentários Vai ser interessante saber isso, tá? Ah Geralmente eu cancelo E tento fazer de novo Quando é assim Acordo aceito, beleza? Acordo aceito As máscaras, tá galera? Então vai vir máscaras aqui pra gente Galera, a inflação Deu uma estabilizadinha, tá vendo? A gente aumentou em mais 0,5% A taxa básica Eu vou pra 12,5% aqui Certo? Quase O Brasil de hoje mesmo, né? Hoje o que? Tá em 13,75% Eu acho A taxa básica de juros Vamos pra 12,5% aqui Só que a nossa inflação Tá controlada Caindo, né? A do Brasil Ela tá subindo Então Tem isso Reunião com Nosso credor Cafezinho Champanhe Radiante Splenda das paisagens Que tal Taxa de juros? Vamos negociar Cara, tranquilinho Tranquilinho, ó Nem 1% Nem 1% Você vai tirar É menos que 1% Vai? Muito bem Beleza, ok Tá ótimo Obrigado Vamos pra próxima negociação É um monte de coisa aqui Dito sobrecarga na terra Ok O que que tá rolando aqui? Tráfego tá congestionado Agora a gente Faz um investimento Aí no setor público Tá bom Boa performance Tem algumas queimadas Aqui acontecendo E eu vou ensinar Pra vocês daqui a pouco Um jeito Tá vendo que todo mundo Me odeia ao redor? A gente vai dar um jeito Nisso, tá galera? Tentar melhorar a relação Externa aqui Daqui a pouco Reuniãozinha com o credor Da Alemanha Vamos conversar com ele É um dos piores Champanhe Radiante Esplêndido Juro Muito bem Que tipo de operação Você deseja nos fazer? Nem 1% 0.86% Não é muito Muito bem Beleza, ok Thank you Mais um credor Agora o da Bélgica Oferece um café aí Champanhe Radiante Seu país é muito 10 Emissão de jibo Muito bem Que tipo de operação Você deseja nos fazer? Beleza? Nós preferíamos terminar Essa negociação Os termos São inacessíveis Os termos São inacessíveis É Ok A campanha Eleitoral Eleitoral Só que a receita Do estado Está em 881 bi Certo? A gente tem mais De 100 bi De balança positiva Para a gente O que é maravilhoso No ano É muito dinheiro Dá para fazer Muito investimento Com isso Isso aqui Nosso estado Essa cara Que a gente consegue Ver agora Está maravilhoso Porque se eu esperar Um pouquinho Mais um Dois anos De presidência A gente consegue Fazer maravilhas Aqui dentro do Brasil Contudo a gente Tem que ganhar A campanha E para ganhar A campanha Não é tão fácil A gente tem que fazer Uma campanha Aqui Uma Fraude eleitoral O que é isso? Dá para fraude? Sério? Não lembrava disso Enfim A gente tem que Criar aqui Nosso projeto De campanha Tem aqui Promessa de campanha Você vem aqui Escolhe os lugares Que você vai visitar Enfim Eu vou mostrar Como é que funciona Isso para vocês No Próximo vídeo Galera Muito obrigado Por terem me assistido Mais um prazer Ter vocês comigo Espero que vocês estejam Gostando dessa série Se está gostando Deixa aquele like Deixa nos comentários Pedindo por mais episódios Se você quer ver Alguma coisa no Brasil Discute aí com a gente Tem assuntos Que a gente poderia Discutir mais para frente Por exemplo Legalização do aborto Liberação da maconha Coisas desse tipo Dá para trazer tudo aqui Para dentro do jogo Tá bom Mais prazer Ter vocês comigo Um abraço E até o próximo episódio Tchau 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 Tchau